Olha, o bordado deixou de ser uma atividade do tempo das nossas avós e ganhou espaço até em lojas virtuais. É, a Patrícia, quem gosta dessa arte acabou investindo em um negócio que rende lucro e dá muitas opções para quem compra. Um trabalho delicado, todo artesanal. Há dois anos, Andressa passa horas assim, bordando. Eu fazia para mim, só que hoje em dia com esse negócio de postar tudo na internet, o pessoal achou tudo muito diferente e começou a ver nas redes sociais que eu postava e começou a pedir encomenda. E virou profissão. Os bordados dela foram parar nas blusas, nos quadros, sob encomenda, sempre com temas modernos e joviais. Desse jeito ela acabou de uma vez de que a atividade é coisa de vó. Logo que eu comecei, o pessoal realmente achava muito estranho fazer isso, sabe? Achavam, falavam isso mesmo, que era coisa de vovó. Eu sou uma pessoa que gosta muito de rock, isso é uma coisa que me influenciou muito assim nos temas. Os bordados e as aplicações já fizeram o maior sucesso nos anos 90. Agora voltaram com tudo, principalmente nas calças jeans e também nas jaquetas. Além de dar mais estilo, traz exclusividade às peças. É que dá para escolher qual a figura e onde você quer aplicá-la, por exemplo, sem correr o risco de encontrar alguém com uma roupa igual a sua por aí. Foi justamente por essa proposta mais personalizada que Maffei e Martina resolveram criar uma marca de roupas. Com os bordados, queriam deixar aquele jeans básico mais descontraído e deu certo. Ele realmente se tornou uma peça exclusiva, a gente não faz lag escala de cada modelo. A aplicação a gente reduz em 12 no máximo. Então assim, 12 numa grave de 34 a 44, ele acaba sendo especial. E se essa moda acabar, hein? Elas nem se preocupam. Para as amigas, o bordado vai ter sempre o seu lugar. Porque eu acho que o bordado em si, você consegue fazer o bordado não ter cara de bordado também. Às vezes o bordado parece uma estampa, às vezes o bordado parece um desenho. Não tem, mas tem mais o outro.